Quero você, minha amiga, comigo, mas chama aí o seu companheiro, chama seu marido pra ficar bem pertinho de você, porque é uma conversa muito importante. Uma das queixas mais comuns das mulheres que estão no climatério ou na menopausa é a falta do desejo sexual. Além da perda da qualidade de vida, muitas delas sofrem com cobrança, culpa, conflitos no relacionamento. E aí nós convidamos a ginecologista e também sexóloga Thais França pra conversar conosco. Thais, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite, Mônica. E essa queda no desejo sexual tem a ver com essa bagunça que vira os hormônios, né? Exatamente. Quando a mulher entra na menopausa, ocorre uma queda hormonal, principalmente de estrogênio, progesterona, testosterona, e ela pode ter alguns sintomas, inclusive na esfera sexual. Então, onda de calor, irritabilidade, nervosismo, alterações no sono, baixo desejo sexual, ressecamento vaginal, cursando com dor na penetração, dor na relação sexual. Algumas mulheres têm maior dificuldade de excitação, dificuldades de alcançar o orgasmo, e muitas podem relatar também uma diminuição na sensibilidade do clitóris. Antes, alguns estímulos eram muito importantes, assertivos e bons pra ela conseguir ter o prazer e o orgasmo, e depois com a menopausa parece que aqueles estímulos não são tão bons, ela não consegue ter tanto prazer, parece que fica um pouquinho anestesiado. E aí, no caso, também vem uma outra questão, porque isso tudo que você está falando dos sintomas, ainda vem a mudança no corpo da mulher, que muitas vezes ela não consegue se olhar no espelho mais, né? Isso mesmo, algumas não se reconhecem com tanta mudança. E uma das coisas importantes também da gente poder orientar as nossas pacientes e as telespectadoras, ocorre uma mudança no padrão de acúmulo de gordura, né? Uma mudança que antes era um padrão mais ginecoide, a gordura se acumulava mais nessa região, ela acaba acumulando agora na região de abdômen, muito semelhante àquela gordura masculina. E essa gordura aumenta risco cardiovascular e de outras comorbidades e doenças que a gente tem que sempre acompanhar a paciente. Antes de eu falar de como, né, que a gente muda esse panorama, eu quero dizer pra você que você fique à vontade pra participar pelo 99897000, é o nosso WhatsApp, se tiver uma perguntinha vai lá também no YouTube, eu peço o pessoal pra me mandar, tá bom? E aí é hora de ressignificar. É possível, porque inclusive a Organização Mundial da Saúde fala que o sexo tá ali nos pilares da qualidade de vida, não é, Thais? Exatamente, a sexualidade, ela melhora a qualidade de vida e ter uma boa saúde, uma boa saúde sexual é fundamental pra todas as mulheres em todas as fases da vida. E é importante ter o acompanhamento médico adequado, ginecológico adequado, pra que a paciente consiga receber todas as orientações, fazer os exames. E hoje a gente tem uma infinidade de tratamento e de possibilidades pra resgatar autonomia, vigor, vitalidade e também a sexualidade. E ter uma conversa clara com a parceria. Porque as pessoas me perguntam assim, doutora, o sexo muda com a idade? Sim, ele pode mudar com a idade, porque as pessoas mudam. Homens e mulheres podem ter alterações hormonais, doenças, uso de medicações, o relacionamento ele muda, padrão de intimidade, comunicação, hábitos de vida, então consumo exagerado de bebida, cigarro, sono, atividade, alimentação, tudo pode influenciar. Então a gente precisa entender dentro da possibilidade, naquela idade, naquela condição, como manter a sexualidade da melhor forma. E ter o acompanhamento, bom diálogo e entendimento do que a gente pode fazer pra melhorar é fundamental. A qualidade fica, quando se tem essa conversa, a orientação, a qualidade é o que mais importa? Com certeza. Qualidade é muito melhor do que quantidade. E a gente vai conversando isso e a paciente, ela consegue entender isso. E um sexo de qualidade, ele é exigente. Ele exige um tempo maior de preliminar, de entrega, de olho no olho, de toque, de contato. Não é aquela batistaca, aquela, né, que às vezes, muitas das vezes, Mônica, a própria pornografia incentiva um toque muito rápido, um sexo muito intenso, rápido, e não necessariamente isso vai oferecer prazer. Às vezes, em alguns momentos, sim, mas às vezes, na grande maioria das vezes, não. Essa questão do entendimento, do que fazer, porque muitas das vezes, frente a uma dificuldade sexual, as pessoas se desesperam, as pessoas querem fazer mais rápido. E aí, muitas das vezes, a qualidade cai. E aí, obviamente, se eu vou pra experiência e ela não é tão interessante, ela é ruim, memória negativa, o que faz com a minha libido com o tempo? Diminui, me afasta até como forma de proteção. Então, melhorar a qualidade do jogo erótico é fundamental pra experiência positiva. E, claro, se eu tenho uma experiência boa e positiva, eu vou querer repetir a experiência. Sem dúvida nenhuma. A questão da dor. Existe algo pra melhorar essa questão da dor na mulher? Com certeza. É importante procurar o ginecologista pra que a gente possa fazer uma avaliação e um tratamento adequado, porque muitas doenças podem cursar com dor no sexo. A dor, ela pode acontecer no início da penetração, no meio da penetração e também no final ou um pouquinho de tudo isso. E aí, a gente vai entendendo e fazendo toda essa investigação. Hoje, na questão da menopausa, a gente sempre tem que orientar as nossas pacientes, porque às vezes, Mônica, a pessoa acha assim, Ah, vai ter dor, vai ser ruim, vai diminuir a qualidade mesmo com o tempo. E isso não é verdade. Podemos ter algumas interferências negativas, mas a gente tem tratamento pra poder melhorar. Então, as pomadas hormonais, uso de lubrificantes à base de água, hidratantes, o laser vaginal, a fisioterapia pélvica, né? E às vezes, algumas medicações, a depender aí, se tiver alguma doença, alguma comorbidade associada. Olha, tem uma amiga minha, não vou falar o nome dela, falou que o casamento dela tá por um fio, não pode fazer reposição hormonal, perdeu totalmente a libido. Qual que é a sua orientação pra ela? É, então a gente precisa orientar a paciente em todos os aspectos. Quando a gente fala de sexualidade, quase nunca é um fator único. A gente precisa envolver uma série de mudanças aí. Primeiramente, nos hábitos de vida. Como é que tá a qualidade do sono? Pessoas cansadas não têm desejo sexual. Ponto. Libido é energia de vida. E a gente precisa estar descansada, dormir bem, controle do estresse, uma alimentação mais saudável, uma prática regular de atividade física, tentar diminuir bebida em excesso, evitar o cigarro, melhorar a comunicação no relacionamento. O que a gente pode fazer de coisas diferentes dentro desse jogo erótico? Vamos diminuir, às vezes, aquele estímulo somente no clitóris? Vamos aproveitar um pouquinho mais o corpo como um todo? Massagens, toques, aproveitar os órgãos, o sentido, ver o cheiro, o gosto, o tato, o paladar. Coloca uma playlist de músicas gostosas, isso ajuda a relaxar um pouco mais. Conversa com a parceria, o que vocês podem fazer de diferente? A gente também tem os brinquedos eróticos e uma dica aqui, importantíssima, Mônica, os estudos mais recentes têm mostrado que o vibrador, sugador de clitóris, que não vai sugar nada, só tem esse nome, mas o sugador de clitóris pode ser mais efetivo no prazer e no orgasmo da mulher acima dos 50 anos. Muitas perguntas chegando aqui. Marielle, me ajuda. Quem retirou o útero? Outra pergunta que chegou. Não tem útero mais. Tem os sintomas da menopausa? Isso afeta a libido? Os ovários, eles produzem os hormônios e na menopausa a gente tem uma queda dessa produção. Existem outras regiões também que produzem, mas acaba diminuindo aí nessa fase. Então, permanecendo os ovários ou a retirada desses ovários, a mulher vai entrar na menopausa da mesma forma. Então, procura o ginecologista para receber todas as orientações e a gente entendendo, vamos extrapolar também essa questão da sexualidade sexualidade como algo mais amplo, né? O sexo, às vezes, ele entra numa rotina também, né, Mônica? Vai perdendo, vai ficando um pouquinho sem graça. Às vezes, mudar o ambiente, propor uma coisinha diferente. Eu brinco muito com as pacientes assim. Vamos programar a nossa relação sexual com o mesmo entusiasmo que a gente programa um jantar, uma viagem e uma festa aí para reunir os amigos. Adorei essa dica. Vamos programar o sexo com um pouquinho mais de entusiasmo. Eu tenho certeza que a vida sexual das pessoas vai melhorar muito só com essa visão diferente sobre a sexualidade, não mais como um peso, uma obrigação ou ter que bater o cartão ali, né? O nosso tempo está acabando, mas olha só, minha amiga perguntando, como devemos nos preparar? Ela está com 37 anos, é possível se preparar? Perfeito, perfeito. Gostei dessa pergunta, viu? Eu acho isso muito interessante, né? Então, vamos lá. Atividade física regular, uma alimentação balanceada, cuidar do relacionamento, isso é fundamental. Ter momentos lúdicos entre o casal, a cama, né? Não levar problemas para a cama, porque a cama é um reflexo da vida. Se a vida está ali, tira o porrado e bomba, a cama vai ser um reflexo. Adorei isso. Controlar o estresse. É fundamental que a gente possa melhorar para poder ter um envelhecimento saudável aí. Então, a gente tem condição, sim, trabalhar o pensamento erótico. As mulheres têm muita dificuldade com relação a isso, né? Tem estudos que mostram que o homem tem de 8 a 40 pensamentos eróticos ao longo do dia. Quando eu chego e pergunto para uma paciente, quantas vezes você pensou em sexo hoje? Cri, cri, cri. A gente pensa em tudo, mas na esfera sexual, a gente deixa de lado. Thais, quero você de novo aqui comigo para a gente conversar com as nossas amigas, com os nossos amigos sobre isso que é tão importante e tem a ver com a nossa saúde. Por isso, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer. Viu? Um beijo para você e boa semana. Obrigada. A senhora Thais França, né? Ela que é ginecologista e também sexóloga com a gente aqui hoje, tá? Muito obrigada, viu? Obrigada, Thais. Obrigada.